Oi gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês dois penteados, que no caso são penteados patches, ou seja, um penteado de sheets e de pudo. De sheets a maioria das famosas estão usando, mas o de pudo eu criei, inspirei realmente de fotos de pudo, porque eu não poderia deixar de homenagear aqui, né, a minha mole, que é a minha pudo, e as minhas demais sheets. Então, o primeiro penteado é esse que vocês vão ver, que é de sheets, tá? Vocês vão ver fotinhas e tudo, e vai ver também o de pudo. Então, vem comigo aí quem quer ver esses penteados, bem diferentes, e um tanto, assim, amorosos, como realmente a gente tá homenageando os nossos bichinhos, né? Então, eu amei, com certeza eu vou usar aqui em vários vídeos aqui com vocês. Vamos lá! Eu vou começar com penteado de sheets, tá? Porque o de pudo vai acabar pegando um certo detalhe que eu vou fazer aqui no penteado de sheets. Bem, a primeira coisa, meu cabelo, como vocês podem ver, tá vendo, tá partido de lado, porque ele é partido de lado. As fotos que eu vi, assim, no Google e tal, das famosas, algumas pegam só uma parte aqui do cabelo, sabe? Assim, em cima e prende. Só tem que outras pegam daqui, tá? Aqui da orelha, e aí levanta, né? Pra poder fazer o penteado. Então, eu vou pegar desse modo, tá? Que é realmente levantando aqui tudo. Mas você pode pegar somente essa ponta aqui, mas eu vou tá levantando aqui tudo com vocês. Antes de eu fazer isso, que é a parte que eu vou levantar, aqui eu vou separar minha franja, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar, assim, agora, tá vendo? Meio que desfazer mesmo o partido de lado. E aí, eu vou pegar um spray fixador para cabelos e um pente. Por quê? Porque a maioria simplesmente levanta, prende, mas eu vou dar um pompomzinho aqui, sabe? Pra poder ficar mais parecido, realmente, com os cheats, né? Eu vou levantar toda. Você separa bem. Tá vendo? Eu peguei aqui, ó, da orelha pra cima. Mas você pode pegar só aqui, como eu falei, tá? Então, minha franja, eu deixo ela aqui quietinha. Eu pego essa parte aqui. Não tá tão certinha, mas também não tem problema. Eu vou dar uma desfiada, assim, sabe? Assim, puxada mesmo, pra, tipo, fazer volume, tá? E vou depositar aqui, agora, o spray. Então, vamos pegar aqui, amarra aqui, normal, tá vendo? Gente, agora, eu vou passar um pouquinho dessa pomada alisadora, pra poder dar uma abaixadinha aqui, sabe? Spray. E aqui, agora eu faço isso, assim, sabe? Eu acho que vai ficar mais assim, original. Tô me sentindo a x-humana. Então, é isso, gente, tá? Vou mostrar pra vocês aí as imagens, que no caso, que eu observei e tal, das famosas, e que eu me inspirei. Fica bonito, né, gente? Diferente, realmente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou tentar colocar várias fotos agora, pra que vocês possam observar melhor o penteado, que, às vezes, assim, no vídeo, não fica tão legal, mas com as fotos, tá? Pra vocês observarem melhor, eu vou tirar de vários ângulos, tá? Agora, eu vou pro próximo penteado de pudo. Após o penteado de shih tzu, tá? Eu agora vou fazer o penteado de pudo. O mesmo pompom aqui, é importante vocês levantarem, tá? E aí, no caso, a gente vai pegar essa parte aqui, ó, dividindo o meio mesmo, lá atrás, normal, e vamos prender, ou seja, você vai pegar a parte aqui, mas vai trazer pra sua orelha, tá? Aqui mesmo, ó, pra poder colocar aqui, mais assim, levantadinho aqui, na verdade, pegando assim, na orelha, pra poder ficar bem arqueadinho assim, tá? Essas duas xuxas aqui, normal mesmo, eu peguei rosa pra combinar realmente com o look, e aí, eu vou prender. É importante vocês levantarem assim, ó, o máximo, tá? Eu peguei essas duas xuxas aqui, aqui, das meninas, que são presilhinhas, que eu vou prender, mas aí você pode colocar laço. Fica realmente ao seu critério e gosto. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês aí se inspirem, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês umas potinhas, mais de pente e tal, pra vocês conferirem como é que fica esse penteado de pudo, mas foi mais ou menos uma inspiração, de certa forma, uma brincadeira, mas querendo ou não, é um modelo que você pode utilizar e tal. Lembrando que eu, particularmente, eu acho que o de pudo, não sei, sabe, se eu assim utilizaria, mas com certeza o de cheats eu usaria tranquilamente, porque realmente eu gosto, tá? Talvez ainda com ele todo preso lá atrás, não sei. Então, se você gostou desse vídeo, dê joinha, compartilhe, favorite, tá? E se por acaso você vier a fazer algum despenteado, seja assim, pra poder utilizar de dia, ou pra ir pra alguma festa, alguma coisa, algum evento, alguma festa, até a fantasia, me marque que eu quero conferir essa foto, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus e encontro vocês no próximo vídeo. Ah, me digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês realmente usariam ou não, e se ficou, tipo, realmente parecido ou bem idêntico, tá? Porque eu acho que o de pudo ficou, né, gente? Gente, que apareceu a Melly, ó, tentei colocar com o elásticozinho, então aqui estão as cheats, e aqui estão as cheats humanas, né, filha? Música 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 Música